Você está no canal de Ophismun. Seja bem-vindo! Aproveite! Oi pessoal! E ontem teve corrida de bando ao vivo aqui no canal. E foi muito legal! Foi nossa primeira transmissão do canal. Graças a Deus deu tudo certo! No próximo domingo, se preparem, por volta das 3 da tarde, vamos fazer mais uma transmissão da corrida. Venha participar! Você é nosso convidado! E hoje é segunda, e segunda tem item raro. Bora lá! Ah, e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque a gente explode tudo pra fazer esses vídeos pra vocês, e também pra vocês participarem da promoção da cauda dupla. Chame seus amigos pra entrar pro nosso bando, e já aproveita e conta pra ele do concurso. E lembra de novo de deixar o like pra fortalecer o canal. Te vejo amanhã! Fica com Deus! Fica bem!